Eu vou, prometido, promessa a dívida. Já que é pra cobrar, né, Tidinha? Vou cobrar dos dois lados. Eu vou cobrar dos dois, comer comida de um, comer comida do outro, só me dou bem. Um pão e meio francês que sobrou de ontem, por exemplo, você pode colocar aqui. Ah, Edu, não tenho pão francês. Pode colocar um pão de forma, não tem problema. Você pode fazer com qualquer pão que sobrou, o pão tá durinho, tá faltando. Sabe aquele pão francês que já tá quase vencendo? Então, a gente vai usar em várias receitas, você pode usar também. A gente tem um quilo de carne moída e eu vou começar misturando com a colher ou com o garfo. E depois a gente pode misturar com a mão. Então, um pão e meio francês, pode ser dois, né, pode ser um, se você quiser. E você coloca uma xícara, daí você pode colocar até uma xícara de café de leite, não precisa ser uma xícara de chá. Aí umedeceu, você coloca junto com a carne moída e vem misturando os outros ingredientes. Aí a gente tem aqui, ó, uma cebola picadinha, uma cebola picada. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. 11, 9, 66, 19, 63, 88. A Roberta fica ali. É, já recebi várias mensagens. E são muitas, né? Muitas mensagens, muita mensagem legal, de boa energia. A Mônica de São Paulo tá com os filhos Diego e Davi nos assistindo de casa, estão ligadinhos. E diz que ama todo mundo aqui e que adoram as receitas. Que bom. Muito obrigada pela audiência. Ó, você já tá colocando o bacon ali, é, pra, enfim, pra dar uma umidade na receita e um sabor. Se você quiser, até vai uma dica legal, eu acho, né? Se você não quiser comer o bacon, você pode deixar ele nessa hora, ele vai soltar sabor na sua receita e depois você tira. Aqui, eu coloco... E rende, né? Rende muito. Aqui eu coloco uma colher de sopa de mostarda. Aí a gente pode colocar molho inglês, mais ou menos três colheres de sopa. Então, três colheres de sopa de molho inglês, uma colher de sopa de mostarda, um quilo de carne moída, um pão e meio francês. Por que é um pão e meio? Porque, na verdade, era um dois. Aí, fizeram... A receita aprimorou. Fizeram um tostex da metade só e daí sobrou meio, ficou um e meio, né? Mas você pode usar. Alguém tava de dieta e comeu só meio pãozinho, o meio ficou... Aí, tem alguns ingredientes que você pode escolher. A gente tem páprica e cominho. Eu vou colocar um pouquinho de páprica. Aí, a páprica, vamos deixar a gosto. Páprica a gosto e o cominho a gosto. Páprica a gosto, cominho a gosto. Ó, vou até... Tá prontinha? Pode também. E aqui eu vou colocar a pimenta calabresa. Essa daqui é a que mais o pessoal lá me manda. Essa eu gosto. Essa eu uso bastante em casa. É que eu mais uso, ó. Um pouquinho de pimenta. E aqui, se você quer colocar a erva fresca, você pode também, né, Cidoca? Pode. A Cidinha gosta muito das ervas frescas também. Lá, você, na tua casa, você vai ter horta? Sim, vou ter minha hortinha. Vai? Então, já tá preparado pra horta. Posso dar uma ideia pra você? Cada coisinha que você... Como você tá fazendo uma casa, quer dizer, é uma casa de família já há muitos anos, você ir gravando, cada coisinha que você vai fazendo, ele vai mostrando. Não é legal? Sim, vou. Pra dar dica pro pessoal, porque não precisa ser espaço grande pra fazer, não é? Não, não precisa. Eu lembro que a Cidinha... Tem que aproveitar qualquer pedacinho. O primeiro vaso de... O va... Ó... Eu não sei se eu vou falar uma expressão, vaso horta. Você, a Cidinha, me mostrou há 20 e poucos anos atrás. Era no carrinho de mão. Era o carrinho de mão. Ela pegou um carrinho de mão. Velho e... O carrinho de mão tava pra lá de Bagdá já. Sim. E ao invés de desocupar o carrinho de mão, fez a horta no carrinho de mão. Achei o máximo. Que boa ideia. Eu falei, é uma horta móvel. Quem tem uma horta móvel? Ah, eu tenho cara aqui nessa cozinha. Eu aqui. Tem cara na outra. Vai na outra. Gostei. É, eu vou plantar peixinho. Lá em Portugal. Super típico. E a massa, parecia aquela massa... A gente faz alface. Parecia a massa do... Aquela massa japonesa, mais grossinha, com um pouco de água com gás, né? Sim. E aqui, pra finalizar, um ovo. Eu coloquei o molho inglês, e aí você fala assim, poxa, como é que eu vou experimentar isso daqui? Vai ser difícil e tal. Você pode pegar um pouquinho só e colocar na panela e testar, ou você pode também colocar uma pitadinha só de sal. Não exagera no sal. Então aqui, ó, misturamos e misturamos bem todos esses ingredientes. Solta aí. Coloca só uma pitadinha aqui pra mim, Cidinha, por favor. Olha que beleza. Você de casa tá acompanhando a primeira receita de hoje. Bolo de carne sensacional. Fácil de fazer. É versátil. Se você quiser fazer bolo de peixe, é uma delícia também. Bolo de frango. Aliás, o bolo de peixe tá mais barato, né? E eu acho que a gente precisa comer mais pescado, fruto do mar, fruto do mar, enfim. É verdade. É mais econômico, a gente precisa fazer mais receita. Quanto mais a gente vai ao cardápio, melhor, né? A gente consegue dar aquela economizada, pegar as coisas da época. A gente tem muito pedido disso, né? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Peixe pessoal menciona muito aqui no Zap. Disso é esse tipo de receita. Aí, ó. Isso aí. A Cidinha fez a florzinha de abóbora dela aqui, ó. É tudo... Ó, que bacana, ó. Você de casa tá comprando, ó. Se dá uma caprichosa. Pode usar qualquer uma, né, Cidinha? Sem preconceito nenhum. Pode usar qualquer uma. Vou pegar o recheio e vou colocar aqui. Pode usar, não tem problema nenhum. Ela pode usar dependendo do... Se ela tiver peito, por exemplo, quiser picar o peito de frango. Como é uma receita que você pode colocar uma umidade nela, você percebe, colocando o ovo que a gente colocou, a gente colocou o molho inglês. Então você consegue, mesmo uma carne que normalmente numa receita ficaria mais seca, por exemplo, um lombo. A gente... É o tipo de receita boa pra fazer. Concorda, Cidoka? Faz uns 10 minutinhos lá. Você concorda, não? Que dá pra fazer com uma carne mais... É... Tava falando que dá pra fazer com um lombo. Dá. Porque você coloca outros ingredientes aqui, a carne vai ficar úmida. É. Sim. Substituindo a carne moída. E quem que... Lombo moído. Lombo moído. Sim. Aliás, ó. Vamos anotar uma coisa interessante. Sardinha. Dá pra fazer muita receita com sardinha. É... O que mais? Vamos pensar aqui. Ah, os peixes. Dá pra fazer esse bolão de peixe aqui. Sim. A Cidinha, dona Friturinha, faz... Eu fiz esses dias lá em Minas. Qual? Que o meu cunhado pescou lá. Você lembra que peixe era? Era... Tilápia mesmo. Tilápia? Isso. Tilápia, cará. A gente tem carazinha. Porque lá em Minas a gente peça bastante. E aí eu fiz o peixe frito inteiro e um pirão com a cabeça do peixe. Delícia. Aliás, ó. A Cidinha acho que vai lembrar. Você lembra as receitas com sal grosso que a gente fazia? Sim, aquele peixe no sal grosso. Peixe no sal grosso. Eu gravei um lá espetacular. É forno? Picanha no sal grosso. É forno. Você cobre todinho com sal e depois... Sobre dois quilos e meio de sal para um peixe desse tamanho aqui, mais ou menos. Isso. Aí, para cada... Vai, para cada meio quilo de sal, uma clara. Uma clara. Você mistura. Você faz a clara para dar... Daqui a pouco eu mostro. Vou achar. Dá uma liga. Vou achar. Olho, engrossar o molho ou fazer... Ou fazer também uma farofa, alguma coisa. Ah, se ficar aqui. É. Ou se ficar mais líquido. Porque na hora que... Para assar, às vezes fica. Tem uns que ficam mais líquidos, tem outros que ficam menos líquidos. E o que você pode fazer... Ótima dica, Cidinha. A gente pode colocar a forma, caso isso aconteça. Vamos supor, aqui, está no limite, tem um dedo, um centímetro ali em cima, mais ou menos. É, não escorre, não. Mas assim, se você quiser, ó. Ah, eu quero fazer maior. Vai fazer até em cima. E para não soltar esse líquido, daí você bota numa forma assim, que acho que é uma coisa inteligente a fazer. Né? Legal. E se você não colocar o bacon, é importante você colocar o papel alumínio aqui por cima. Sim. Para ela não ressecar. E untar a forma. E untar a forma, porque senão ela vai ficar... Ah, entendi. Então, o bacon faz essa função de não deixar a carne ressecada. É. Não tendo bacon, como a gente deu de opção. E os líquidos que a gente colocou. Então, desde a mostarda, o molho inglês que a gente colocou também, a própria cebola, que vai soltar a água dela, né? Entendi. Então, assim, todos esses elementos, vamos assim dizer, eles vão ajudar. E o bacon vai dar. A umidade vai dar o sabor também. Contem. Ó, uma xícara de leite, uma colher de sopa de amido. Você coloca a metade do leite, depois você mistura o restante do amido. Dá para colocar aqui, por exemplo, fécula de batata também. Sim. Vai lembrar um fundezinho, vai? De mandioca, de batata. É, mais popular. Porque aqui a gente vai usar leite, amido. Então, uma xícara de leite, uma colher de sopa de amido. Aí a gente pode usar uma xícara de requeijão. E você, em casa, pega aquele queijo que está aí, faz a desova do queijo. Aliás, a gente podia, eu vou... Pô, vamos escrevendo todas a receita da... Escreve, por favor, porque a gente, cada dia, a gente vai bolar uma coisa. Escreve aí. A gente vai ter toda semana ou todo dia a receita da desova. A receita da desova. A receita da desova. A receita da desova. Vamos fazer coisa que ninguém fez, né? A receita da desova. A receita da desova. Está pronto. O quadro já está planejado aqui, ao vivo. A receita da desova. Que é o que a pessoa mais pede, inclusive, né? Essa aqui, eu e a Cidinha, a gente mais gosta de fazer, né, Cidinha? Puxa aqui, por favor. Aí, uma xícara de requeijão. Olha que receita legal. Aliás, isso daqui serve para você fazer um molho de macarrão. Sim. Ó, já vou misturar tudo fora. Vocês vão ver que simples que é. O importante, não importa o queijo que você use, é você usar... Estou usando mussarela aqui. Ah, eu tenho só em fatia. Pega a fatia e passa a faca nele e está tudo certo. Tudo certo. Aqui, uma xícara de queijo prato. Pega os queijinhos que você tiver aí e faça isso, ó. E eu coloquei, então, uma xícara de leite, uma colher de sopa de amido. E daí, fui colocando os outros ingredientes. O que é bacana aqui? Você tem um molhinho que serve para macarrão. Você vai fazer um mac and cheese. Dá para fazer assim. Eu vou deixar para colocar o parmesão só depois. Vamos colocar em qual panela? Nessa frigideira mesmo? Na frigideira? Vamos. Pode ser. Pode ligar. Pode ser, né? É, ou se quiser... Ah, se quiser usar até uma panelinha menor, daria. Mas vamos ver essa daqui que vai ficar abertinha? Vai ser legal. Cidinha, põe bem baixinho o fogo. Eu sei que é difícil. Ó, o nosso novo, novo, novíssimo quadro já está fazendo sucesso. Já? Michael de Lavras, Minas Gerais, disse, gostei da receita, daí desolve. Desolve. Então, tá aí, ó. Então, Michael, você foi o primeiro a aprender uma receita e... para fazer para a esposa e não sabe. Então, é me salva, né? Interessante. Me salva, Edu, é bom também. Uma xícara de parmesão foi ali. Aí, tá beleza. Ó, você quer fazer... Você que está acompanhando a gente, você quer fazer uma carne, você faz um bife à milanesa. Coloca esse molhinho por cima, espetacular. Você quer fazer um macarrão, pode colocar. Você quer fazer um queijo, pode colocar. Legal. Ó, você tira aqui do fogo, não deixa a receita no fogo. Você tira, dá uma misturadinha. Você vai ver que fora do fogo, eu vou deixar até perto da rua ali, você vai ver que fora do fogo, ela vai engrossar naturalmente, tá? Aí, depois, eu vou dar um truque para vocês. Deixa separado, até porque o nosso bolo de carne está lá no forno. Então, vamos lá. Vamos lá.